Sensoriamento remoto da Criósfera Bem-vindo à Criósfera, essas regiões da superfície do planeta onde a água está temporária ou permanentemente congelada na forma de gelo, neve, glaciares, sol congelado, etc. Estas regiões ocupam uma enorme parte do planeta e têm um papel central no sistema global do clima. Os sensores remotos permitem-nos observar apesar das barreiras naturais. A comunidade científica estuda cuidadosamente a Criósfera para entender os efeitos das mudanças climáticas no seu derretimento. É um problema sério, já que muitas vidas, tanto humanas quanto do resto do ecossistema, estão em risco. O sensoriamento remoto é uma ferramenta excepcional para entender as regiões frias por causa das suas condições ambientais extremas. O estudo da Criósfera com sensores remotos fornece importantes informações, como, por exemplo, deslocamento e densidade de glaciares. Por possuírem uma importante função estabilizadora global, os glaciares estão entre os indicadores mais sensíveis às mudanças climáticas. Assim sendo, qualquer alteração é significativa. Por exemplo, os icebergs formam-se pelo desprendimento de massas de gelo. Quanto maior a sua densidade, mais aumenta o nível do mar. Sensores de radar ajudam a analisá-los com precisão, já que o sinal retornado pela superfície dos glaciares depende das suas condições superficiais. Concentração de mar congelado. O gelo oceânico, tipicamente, emite mais energia do que o mar que o circunda, o que possibilita a sua identificação com sensores adequados. Cobertura de neve e água equivalente. A cobertura de neve é um importante parâmetro no sistema climático global, pelo seu impacto na capacidade de refletir a luz. A quantidade de água contida na neve é um parâmetro imprescindível para a formulação de modelos hidrológicos. Espessura do gelo marinho. Os sensores de radar e de luz enviam sinais e, medindo o seu tempo de retorno, permitem estimar a distância ao alvo. É possível medir a altura do gelo em relação à superfície do mar, calculando a diferença entre essas distâncias. Assim, é possível guiar os navios quebra-gelo através das camadas mais finas de gelo. Como já foi dito, a criosfera é fundamental na compriação das mudanças climáticas. A razão é simples. Aproximadamente 90% da energia solar é afletida de volta ao espaço quando os raios solares atingem neve ou gelo. Quanto mais essa cobertura se derrete, mais águas e terras ficam expostas. A energia que elas absorvem é posteriormente devolvida à atmosfera em forma de calor. Esse efeito é ainda amplificado quando se liberta na atmosfera o metano que estava contido em terrenos congelados. Esse gás produz efeito estufa, mantendo o calor perto da superfície terrestre. Estudos científicos recentes apontam que se as taxas de gelo persistirem nas próximas décadas, não haverá mais gelo à deriva no Oceano Ártico durante o verão. Legenda Adriana Zanotto